Relatos, por Sandy Worer Bom, hoje estou com 12 anos, 11 para 12 anos. Minha mãe teve a brilhante ideia de adotar uma criança, um menino. E já tinha eu, mais dois irmãos, no casamento com meu pai, que ela era separada, divorciada. Aí, eu já era só mais velha. Então, com 11 para 12 anos, o meu irmão do meio é 3 anos mais novo do que eu. Então, ele teria de 7 para 8 anos. E o mais novo teria 5 para 6 anos. Então, minha mãe teve a ideia de adotar mais uma criança. Até aí, tudo bem. E foi em uma maternidade. Na época, não tinha tantos critérios, né? Não tem tantos critérios que tem hoje, né? A gente foi em uma maternidade em Jaboatão. E soube lá que eu já sabia que tinha uma mulher que queria dar a criança. Ela foi lá um dia. A mulher teve o bebê e ela trouxe ele para casa. Até aí, tudo bem. Foi passando. Passou um mês. Passou seis meses. Passou um ano. Mais ou menos um ano. Não tinha um ano ainda não. Acho que uns 10 meses. Minha mãe era muito supersticiosa. Então, quando chegou o mês de janeiro, esse meu irmão de criação tinha que tomar a água da chuva do mês de janeiro para ele falar rápido. Tinha que, quando nós víssemos um burrinho passeando, nós tínhamos que ir atrás do rastro do burrinho para pegar a terra da pegada do burrinho para poder passar nos joelhos e nos pés desse meu irmão que ele anda rápido. E toda sexta-feira, tínhamos que levar esse meu irmão numa venda, numa menciaria, que tivesse aquelas balanças de prato. Lembra aquelas balanças de prato? E tinha que colocar esse meu irmão sentado na balança às seis horas da noite, com queima de sal. Agora, se pra que era, eu não sei. Tinha que se pesar. E numa dessas cifras-feiras, foi eu e uma conhecida a levar esse menino de criação para a menciaria para pesá-lo. Eu não percebi, mas essa vizinha percebeu, essa amiga da minha mãe, que tinha um casal de senhores, um senhor e uma senhora, e tinha dentro do carro um casal de jovens. O carro era um corcel. Um corcel, eu me lembro. E quando a gente foi chegando na menciaria, essa amiga da minha mãe escutou. Quando a mulher perguntou para o dono da menciaria, se ela sabia, se ele sabia informar, se por ali alguém pega alguma criança para criar. E o dono da menciaria disse, não, eu nem lembro, não, de ninguém que pegou uma criança aqui para criar, não. Aí vai a amiga da minha mãe, que está me puxando, e bora, menina, para pesar. Está dando uma hora, tem que pesar a menina. E ela me puxando, manda a gente ficar calada. Aí seguia, nós voltamos para casa. Não chegou em casa. Essa amiga da minha mãe, e a senhora tem um casal perguntando se ele conhecia alguém que pegou uma criança para criar. Aí minha mãe arregou um olho assim, aí mandou fechar todas as portas, apagou-se todas as luzes, e mandou a gente ficar do suco, baixado, tudo quieto, falando para dar a impede que não tinha ninguém em casa. Não passou assim, de uns 15 a 20 minutos, de repente começou aquela batida batendo palmas. As pessoas batendo na casa, calma, não é? Vou de casa. Vou de casa. A gente está tudo calado. Tudo na escola. Só foi que o pessoal desistiu, foram embora. Minha mãe teve dúvida. Pegou um táxi. E se deixou a gente na casa trancada, não deixou a gente ficar trancada, com essa amiga da minha mãe, uma vezinha. E ela saiu. E ficamos tudo com medo. no outro dia, no outro dia, porque é uma coisa bem inesperada. No outro dia, encostou um caminhão de mudanças, que não era baú, era caminhão mesmo, de carroceria, de madeira. E de repente, esse caminhão chegou bem cedo. E de repente, mais que de repente, começou a colocar os móveis em cima desse caminhão. Os vizinhos ficaram todos sentidos de surpresa. Se eles não se mudassem, a gente não podia falar nada, né? Porque era proibido falar para onde iria, que era também não saber para onde iria. Eu só sei que nos mudamos para um bairro de Recife. O bairro era Tergipeão. A casa era grande, bonita. Eu gostei da casa. A casa tinha um quintal, um oitão, tinha um jardim, grande, muito bonito. Aliás, o jardim não era bonito. Mas eu, né? como era louca para ter um jardim. Oxe, eu vou plantar todo tipo de planta aqui, de flúores. Vai ficar, vai ficar massa. E a gente foi morar nesse bairro. Eu gostei do lugar, da casa. Sim, para complementar, minha mãe se mudou para que ninguém hoje se chama rastrear, né? Para que ninguém conseguisse encontrar, encontrá-la e para não roubar o menino que ela pegou para criar. Aí, ela acreditava que o casal que estava dentro do colchão era da mãe da criança que depois se arrependeu. Depois, eu soube de uma história que já foi uma senhora que contou para uma amiga que contou para onde chegou em mim. Não sei quem foi que teve essa história. que essa mãe desse meu irmão de criação morava no interior e veio passar umas férias com os parentes. Acho que foi em Jabotão. E, durante esse período, ela conheceu um rapaz e se apaixonou e eles tiveram relações. Ela engravidou. só que ela voltou para o interior e, quando chegou lá, não, ela não voltou para o interior. Ela, quando descobriu que estava grávida, a parente dela que acho que era tia, convenceu os pais dela a deixar ela passar mais tempo aqui com a tia, que ela gostou tanto, que se deram bem, que não sei o quê, convenceu e os pais já deixaram a filha ficar. Só que a intenção era que ela ficasse a gestação, passasse a gestação, tivesse o bebê e, quando retornasse para o interior, nada tinha acontecido e ela deixaria a criança que acredita-se que era esse meu irmão de criação. Quando chega lá que ela deixa a criança e volta para o interior, acho que ela se arrependeu. Entendeu? Entendeu isso? Ela se arrependeu. Então, ela confessou para os pais que tinham ficado grávida, que tinham tido a criança e que tinham e que tinham dado a criança. Aí, os pais dela vieram para Jaboatão para, tipo, procurar a criança. E eu soube essa história. Aí, minha mãe, com medo, porque minha mãe já estava pegada à criança, minha mãe temendo que eles viessem e tomar sem a criança, minha mãe sem a dor. Entendeu? É, foi isso.